Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais videoblogs pro canal E dessa vez eu estou aqui no Filho da Facilidade junto com o Lucas Gente E hoje viemos aqui jogar partidas de Marretão Eita, fecho, fecho Ai como eu amo Marretão Marretão, galera, fazia tempo que a Lara não trazia, hein Gente, sim, tudo para todos, eu adoro Então já deixei seu like Uma vez foi da atualização, não foi? Deve ter sido É Deixe seu like, inscreva no canal, ative o sininho E nos siga em todas as redes sociais Bora Isso mesmo, bora, bora, bora Começou, eu sou sobrevivente Ai também, estou no avião já hackeando aqui, amiga Stranger Things Fãs Fãs Tá, então eu vou pra... Oxe Já ganhamos, gente Você viu como a gente é pró? Meu Deus, a gente parece que vou fazer um esforço Segura essa dupla dinâmica Segura Bora Bora Começou Bora, bora, bora Eita Ai que não saia Não vai sair, amiga, eu estou aqui no cinema já, hackeando Já estou hackeando a sala roxa Eita, gente Vamos dar uma festinha aqui, bem Vamos, vamos dar Ui, adoro Ui, papai Ai O Emanuel Entrou Ô, louco Oitocentos Meu Deus Eu lembro, acho que ele ia a última vez que eu vim, ele estava um seiscentos Ai O menino está vindo Amiga Socorro Só foge, só foge Nossa Ai, ele vai... Amiga Não, você foi... O colé nele, toma Arrasou Eu ia falar se fosse pra ele, eu salvava Tchau Tchau, menino, me larga, me deixa em paz Já Amiga do céu, ele quer me matar, amiga Não vai, não vai Se pegar, eu salvo Não vai mesmo, já dei perdido, nunca mais ele me acha Exatamente, arrasou Nunca mais, meu filho Ai, Jesus amado Meu Deus, ele vai achar sim, calma Não, não achou não Ai, você trouxe ele pra cá, isso sim Não, ele perdeu Meu Deus do céu Entrei bem na hora, você não avisou Pra mim já tinha passado Não, meu bem, você não avisou Ixi Tá vindo aqui Calma, calma, calma Acho que a gente é tonto, eu não nasci ontem não, meu filho Ui, uu, aê Eu não nasci ontem não, meu bem Fazão Olha, ele não é tão ruim não, viu, amiga Tem que tomar Ihhh Ui Socorro Jum Mica Olé Olé Eita, fecho Também deu olé nele, que ele merece Ele é um fecho Ai, coitado, ele acha que eu vou sair por ali, né Nossa, ele não é ruim, ele não é ruim, tá Não, ele não é ruim Ixi Ai, meu Deus, tá vindo Tô correndo dele Olha, alguém raiva que eu... No meio não tem nada Eu não terminei o do cinema Tá, então eu vou pra lá Aqui a menininha, achei ela Onde? Tem aqui Não, não tem Ela tá na sala de listra azul e agora a gente tá aí naquela sala cinza Tá, eu tô no cinema Tá, termina esse que a gente vai terminar esse daqui Beleza, aí nós foge, acabou, mal rapidão Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Vixi Ele é ruim não, mãe Ele não é? Mano Mãe Eu falei, mano, eu falei, mãe Ui, Jesus E olha que ele é o nível mais baixo do server Verdade, ele é bom até Ele é pró E tá jogando em outra conta Aí, a gente deu o fecho, se escondemos Pronto Arrasou Do cinema pela metade Vai, 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 vamos hackar isso aqui, minha filha Vambora Eu vou correr isso com o dedo do armário, eu não sou louco É lógico Gente, é igualzinho Dead by Daylight, né Nossa, a gente precisa gravar ali Verdade Agora com qualidade, meu amor Porque minha amiga Exatamente Tá com uma máquina nova Gente, troquei meu PC do zero, montei, entendeu Pois é, vocês viram como ela ia estirar aqui Muito top Ai Ele me achou, ele me pegou esse lixo, eu tava escondido Nossa, achei que ele ia atrás da menina Eu salvo, meu amigo Palhaço Ai, vi Vamos ver se ele sabe que não pode camperar Cadê? Onde você tá? Ai, você tá aqui Aqui, amiga, bem aqui Nossa E ele não sabe que não pode camperar Bobão Fechou? Coisou ali, amiga Vamos PC? Terminou Terminei, terminei, terminei Salvei É, só falta esse Só falta esse daqui, é Vou bem hackear Olé Me escondi Leva ele longe, amiga Ele tá atrás de você Leva ele Já despistei, já Vai, então tô terminando Tô terminando Vai Casou Olha a minha amiga Vai Amiga do céu Ele não viu, ele não viu Não sobe, não sobe Não, não, não Amiga, ele vai ver, amiga Não vai não, não, não Amiga, ele vai ver a ponta do meu boné, amiga A ponta do seu boné, velho Ai Ele viu mesmo, mulher Ô, filho Eu vou te dar tanto olé Você vai até esquecer Quem é você Ai, Jesus Sai, filho, sai É Ó, amiga, o olé Tô dribando Tô vendo, tô vendo E aí? Ah Vai, fica aí, fica aí Fica aí Vai, amiga Fica aí, que aqui tá acabando Vem, filho Vem, mãe Vem, mãe Ah, pegou agora, né Mas segurei um monte Segurou um monte Ainda deu pra o Raquel um pedacinho Vai, amiga, vai Mais outro pedaço Ih, tirou da corda Meu Deus, é ruim demais Terminou, terminou, terminou Terminou, terminou, terminou Terminei, terminei, terminei Ele não sabe que não pode camperar Ixi Terminei, vamos Miga do céu Miga do céu Tem que vir O carinha, só falta muito O carinha tem que vir Pelo amor de Deus Vai, me solta da corda Me solta da corda Ai, homem, vem Vai sobrar pro carinha Vai Ele vai fugir Vai largar a gente pra trás, amiga É, e nós que hackeou os PC tudinho Verdade Nossa, ele não tá aqui Ferrou Mano Mano, você tem que vir me salvar agora, meu filho Se você não fizer isso, você vai ver Ele só não pode ser pego Ai, obrigado, meu anjo Ai, arrasou Coitada de você Que você acha que vai me pegar, meu filho Falta eu Tô indo, amiga Vamos Bora Ai Ai Liga Não Pois bem, a hora que ele abrir Eu vou fechar Sim Vou fazer de novo aqui, peraí Meu, a hora que ele abrir eu vou fechar Ai Vou dar a volta que ele vai achar que eu tô vindo Ele viu um pedaço meu Não, não viu não Ele viu um pedaço meu Ele tá camperando Bom, eu vou lá abrir a porta Ui, ele saiu de perto só porque eu falei Não, ele tá aí ainda Miga, eu vou indo abrir a porta Ele vai sair da sala Sai Ai Olá Amiga, vai Colocou Ai Menino chato Gente, o que foi isso? Mano Mano Ele seguindo a fera Muito bom É, então Ai, vou morrer Não vai, amiga Não vai Ai, ai, ai Vou me sacrificar, mas morrer Você não vai Aqui, ó Vai Puxi Vai, amiga Vai Ai, que ódio Agora o meu é de salvar Não, mas pelo menos eu tenho mais vida, né Sim Ela tá tudo bem Meu filho, para de camperar Larga a mão de ser ruim Se eu fui fire-ento Vamos, 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 vamos agora É agora, amiga É agora, é agora É agora Vai Ai, fiquei Job Não, amiga Ai Calma, vai Vai dar certo Amiga Vai dar certo Uma hora dá certo É que tem que fechar essa porta aqui Ele tá abrindo a porta Ai Vem, amiga Vai, vai, vai Vai, vai Aff Já E lixo Vamos ficar nessa um tempão Vai Peraí Peraí, meu bem Ai, que operando Ué Se você ficar aí Acaba o tempo Você perde Exatamente Você que sabe Mas o tempo não tá correndo O que que é isso? Vai, tempo Anda Ixi, amiga Ou é eu que buguei Não sei Ué, ué, ué O meu tá 8 e 16 Ih, amiga Eu que desconectei O meu tá 7 e 51 Ai, é eu que caí, então Vixe, meu amigo Caiu Ih, amiga Foge, foge Foge por mim Já vou, já vou Você tá sendo capturado e salvado Capturado e salvado Jesus Já Fui pelo meu amigo Ai, gente Olha isso Minha internet tá boa Tá tudo perfeito Fica caindo Ai, Jesus amado Vambora Ah, agora pegou o carinha Ixi, amiga Agora pegou o carinha Meu Deus Ela, ó Que ódio, mano Diabo Gente, se eu for lá salvar Você pega Eu tô com a família Vai, melhor você fugir Larga a mão, amiga Então, fugir pelo sobrevivente Agora a próxima A gente vai com o Lucas Arrasamos Eita, arrasamos mesmo Bora lá, então Bora, gente Essa aqui vai ter fecho Acho que nem vai me pegar mais não Tá louco Essa vai ter fecho E não vai ter desconectação Não, palhaçada, véi O jogo viu que eu tava muito bom Falou não Ô, meu Deus Mas parece que é um tormento Toda vez que a gente vai gravar Gente, eu não vi Caramba Bora, então Que não Agora tem que ir, gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Agora vai vir aí Agora vem Nossa Não dá mais Tô aqui na casa, amiga Eu tô na casinha marrom pequena Eu esqueci que tinha esse negócio De pulo duplo No marretão Não sei pra que A casinha é a pequena A casinha é a pequena Desfocou, gente Ai, gente Foca Oxi E eu, a Manoel, amiga Nossa Agora nós tá lascado Eu já fui pego Ô, louco Calma, você tá onde? Meu Deus Eu tô naquela casa marrom, amiga Sei Ai, lascou Mano, agora lascou Foi tudo E essa vida Desse coisa Tá descendo muito rápido Tá mesmo Tá mesmo Pelo amor de Deus Tá Nossa Gente Nossa, já era, amiga Você tá onde, véi? Nossa, você tá pra cá Tô aqui, amiga Lá na casa Bom, pelo menos ele no camper Ô, louco Gente, será que eu jogo assim também? É, falta A Lili foi um Tem um aqui, amiga Vem Fica de olho Que ele veio de uma vez A Lili tá no labirinto, eu acho Olha lá, ele lá Passando lá Tá na casinha branca aqui do lado Gente, eu vou salvar a Lili Tem que salvar a Lili Vai, amiga, vai Ai, um ca... Diabo Ele tá bem ali, né? Tão vendo a barreta dele daqui É, ele tá pegando carinha Ele tá pegando carinha Nossa, eu já achei uns três PC Vai, amiga, vai Meu Deus, falta cinco E ele já congelou metade da minha vida Metade da da Lili Ai, Manoel Gente, ele vai te pegar, amiga Vai ser só uma marretada Mano, ele me viu Entrando no labirinto Tu quer a marretada do tu Ah, ou tu quer a porradeira de leve Salvei, salvei Ele tá atrás, ele tá atrás Ele tá atrás Ai, salvei Salvei, corre, corre, corre Corre, corre, corre Vai, amiga Ele tá terminando aqui de cima Ele tá pegando aqui os trens, véi Tá... Meu Deus, já era Tá uma loucura Tá uma loucura Ai, mas eu vou fazendo o... O... Pensei quanto isso Isso Calma Vou fazendo, amiga Senão a gente fica Ele tá aqui Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Jesus Corre Ai Aê, pronto Me pegou Fiz um só Me pegou E vai pra ir no labirinto Não, amiga, pelo amor No labirinto Ele tá me levando Tô indo, então Nossa, tava nós três aqui Um lutando pra salvar o outro Gente do céu Tô indo, amiga Mano Ô, essa vida tá caindo Ele me viu, ele me viu, ele me viu Essa vida tá caindo mais rápido mesmo, véi Tá, tá muito rápida Ele me viu entrando Só que eu fingi que eu entrei e não entrei Aí, a Lili me salvou Boa, Lili Aí, arrasou Eu dei um olé nele bonito agora, hein Vamos, Lili Ai, ele tá atrás de mim de novo, meu Deus Corre, amiga Ai Vaza, vaza, vaza Tá Pelo amor, gente Tá difícil essa aqui Você já hackeou do telhado? Já Tô naquela da casinha branca do lado Sei Pegou a Lili E eu tô bem em cima Lili, Jesus Ai, me pegou Tô indo Me pegou na casa branca Ai, não vai dar, gente Essa aqui já era Ele vai prender na mesma casa da Lili Tá, eu e ela uma do lado da outra Ferrou Mano Salvei a Lilica Boa Lilica Ai Ai, ele me pegou, amiga Vem na porta Vem na porta Me guardou Me guardou Me guardou Me congelou Ih, pegou a Lili, eu acho Meu Deus do céu Ih, a Lili já era Mano, eu acho que nós já era também Não, já era Deu ruim, gente Pior dia do marredor Não, deu Deu muito ruim Deu super Meu Deus Só falta Não, já era Esse outro nem foi pego Eu também vou Ih, eu já fui, minha filha Fui com Deus Mano Já fui com Jesus Gente, fomos humilhados no marretão Nossa, fomos Humilhados demais Só sobrou Olha lá, ele pegou o carinha Ele vai ganhar Ah, já era Já era Eita, gente Emanuel é bom mesmo Emanuel é É isso Humilhação do dia Tá paga, galera Tá paga, gente Que ótimo Mas, bom, gente Esse foi o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal A gente está assistindo Das notificações E nos seguintes nas redes sociais Vocês veem até a próxima Tchau Tchau, gente Transcrição e Legendas por Quintena Criança